Hello boys and girls, aqui é Vivian Ribeiro e se você tá nesse canal pra aprender inglês, melhorar o seu inglês, você tá no canal certo. Mas se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui no sininho, subscribe, se inscreva pra que você seja avisado quando tiver vídeos novos, conteúdos novos, enfim, pra que você venha somar aqui nessa grande comunidade que está se formando. Recentemente eu fiz meu primeiro vídeo em inglês com música, foi a música da Lady Gaga do filme Nasce Uma Estrela, Stars Born e o pessoal gostou muito e quando a gente tem um feedback positivo, quando o pessoal pede, a gente faz. Então como em geral as pessoas gostaram muito, tive muitos comentários positivos, então vai aqui o segundo vídeo em inglês com música. Esse é um pedido especial, eu acredito que foi o Fábio, um dos meus seguidores que sugeriu. Eu gostei, acho que é uma música bacana pra gente da inglês, então na medida do possível aqui eu vou atender nos pedidos. Então a música de hoje como você já viu aqui é Photograph ou Photograph de Ed Sheeran. É uma letra bem simples assim, mas dá pra gente aprender bastante coisa, não tem nada muito complexo, difícil, é uma música lenta, então o ritmo também favorece isso, mas não tem nada demais. Então eu vou deixar o link aqui pra você acompanhar a letra depois, não vou colocar aqui a melodia, a gente não vai colocar no vídeo, porque várias questões, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e esse não é o objetivo. Então vamos lá, seguindo aqui comigo, ele começa. Loving can hurt, quase tô cantando, não é pra cantar, é pra ler. Loving can hurt. Então, aí muita gente já aprendeu, já sabe horrores de inglês, vê lá o Loving amando, amando, mas não necessariamente ou nunca. Quando começamos uma frase com o verbo, nesse formato com ing ou com gerúndio, whatever, não importa como você chame, mas nesse formato que a gente tá vendo aqui, Loving, Quando o verbo tá começando a frase, ele significa nada mais, nada menos que o seu infinitivo. Nossa, Vivian, esse vídeo tá muito difícil, tá muito termo técnico. O que que é infinitivo? É o verbo na sua forma natural. Então, love, loving, amar. Então, mas por que, Vivian, que aqui ele tá com ing, não é amando? Não, porque como eu disse, quando ele está no começo da frase, ele está no infinitivo. Então, a primeira frase, Loving can hurt, é amar pode machucar, pode doer, tá? Então, não é amando, esquece isso, deleta essa informação do seu cérebro que você aprendeu talvez lá na sexta série, que loving, amando, não necessariamente, ok? Então, acabamos de ver aqui que nem sempre é verdade. Então, Loving can hurt. Amar pode doer, machucar, né? I'll repeat, Loving can hurt sometimes. Então, pode machucar sometimes, às vezes. But, it's the only thing that I know. Mas, é a única coisa, the only thing. Então, only pode ser somente, única, tá? Nesse caso, the only thing é a única coisa that I know, que eu sei. And, when it gets hard, e quando fica difícil, aí um erro muito comum que eu vejo dos meus alunos, em geral, brasileiros, me vê, mas ficar não é stay. Então, não seria, when it stays hard, stays hard, cuidado. Stay é o verbo ficar, somente pra localização. Stay home, stay in school, ok? Não é stay de estado, de tranquilidade ou de situação. Quando é de estado ou de situação, você vai usar o get. Get hard, fica difícil, fica duro, né? E, por exemplo, vamos falar de estado, de sentimento. Ai, fiquei feliz, fico feliz quando faço isso. Get happy, get sad, get excited. Então, o get faz o papel de ficar, que a gente usa em português, quando eu tô falando desse sentido. Stay é somente para location, physical place, lugar. Então, when it gets hard, e quando fica difícil, you know, it can get hard sometimes. Você sabe que pode ficar difícil às vezes. Ele gosta da palavra sometimes, né? Usou de novo. Aí, repete. It's the only thing, é a única coisa. That make us, that make us feel alive. Então, percebe que você nem vai pronunciar that makes us, porque fica muito difícil. That make us. Tem o makes ali, mas that make us. Que nos faz, make us, ou makes us. Makes us, nos faz. É a única coisa que nos faz feel alive. Que nos faz sentir vivos, ou que nos faz sentir vivos, ou que talvez que nos mantém vivos, né? Vivos. Mas, ao pé da letra, literalmente, é a única coisa que nos faz sentir vivos. Do que que ele tá falando? Amor. Interpretação de texto, hein? Tá falando do amor. Deixa eu dar um scroll down aqui. E aí, we keep this love in a photograph. Então, a gente guarda, skip é manter. Esse aqui pode ser guardar também. Então, nós mantemos, ou guardamos esse amor numa foto, numa fotografia. We made these memories for ourselves. Então, nós fizemos, nós criamos essas memórias pra nós mesmos. Então, fazer também pode ser criar, ok? Nesse caso. Where our eyes are never closing. Onde nossos olhos nunca estão fechados, nunca se fecham. Estão, nunca estão fechando. Enfim, tem várias formas aí, mas eu acho que onde os nossos olhos nunca fecham sounds better. Hearts were never broken. Então, corações nunca estiveram quebrados. Mas, quebrados fica estranho. Então, partido. E o tempo está congelado pra sempre. O que esse estilo tá fazendo aí, gente? É só pra enfatizar que o tempo está parado pra sempre e congelado. Parado e congelado pra sempre. Então, não vai mudar mesmo. O tempo tá parado, ok? Time is forever frozen still. Fica lá, parado. Então, você pode me guardar ou me manter inside the pocket, dentro do bolso. Não sei se vocês já viram, mas é comum, quem frequenta livrarias, bookstores, pocket versions, pocket books. São livrinhos menorzinhos, versões menores. Então, são chamados de pocket. Por que? De bolso. Então, pocket. So, you can keep me inside the pocket. Você pode me guardar aí, dentro do bolso. Of your rip it jeans. Of your rip it jeans. Do seu jeans. Rip it. Rasgado. Holding me close until our eyes meet. Então, holding me close pode ser tanto segurando ou abraçando. Então, holding me close. Me abraçando perto ou me segurando perto até... Nossa, ele é muito romântico esse Ed Sheeran, né? Until our eyes meet. Até que nossos olhos se encontrem. Ou em português, se eu fosse traduzir essa música, fazer uma versão, eu não falaria. Até que os nossos olhos se encontrem, mas até que os nossos olhares se cruzem, né? Mas aqui a gente tá entendendo a letra, então eu só tô dando palpite. Se você quiser ignorar essa parte, pode seguir. You won't ever be alone. Vivian, I have a question. Eu sei que você tem uma question. Então, you want é a abreviação de you will not. Você não vai. Futuro. Futuro de promessa, a gente não usa going to. Futuro de promessa, a gente usa will. Então, aqui ele tá fazendo uma promessa. Que ela nunca vai estar sozinha. Ela nunca vai deixar. Ele nunca vai deixá-la, deixá-lo, né? Não tem sexo, gênero aqui. Sozinha. Então, é... Will ou will not pra promises, ok? Promessas. Então, you will not, will won't ever be alone. Vivian, mas se é você nunca vai estar sozinho, não seria never? Hum, great question. Só que olha só, em inglês existe uma regra aqui, uma regra, a rule. Muito importante. Você não vai negar duas vezes na mesma frase. Não pode falar. Em português, você fala, eu não conheço ninguém. Não, ninguém. Em inglês, você não vai usar duas palavras negativas na mesma frase. Então, ele já falou will not, won't. Aí, ele não pode falar never, porque never também é uma palavra negativa. Então, ele tem que usar o ever, you won't ever. Ah, mas e se ele usasse o will? Aí sim, will, não. You will never be alone. You'll never be alone. You'll never be alone. Ok, mas ele usou want, que é negativo. Então, eu não posso usar o never. Eu tenho que usar o ever, ok? Que nesse caso, faz o papel do never. Você nunca vai estar sozinha. Você nunca estará sozinha. Wait for me to come home. Então, aí ele começa a frase com o verbo. Não tá no ing. Por quê? Porque aqui tem o sentido de imperativo. Espere por mim. Lá na primeira frase, loving can hurt, ele começa com o verbo, porque o verbo está no infinitivo. Né? Amar. Então, se fosse waiting for me. Esperar por mim. Esperando por mim, ou espere por mim. Mas aqui, não, desculpa. Esperar, né? Se tivesse com ing. Mas aqui não. Aqui tá imperativo. Wait for me. Né? Ele dá uma ordem, um comando. Wait for me to come home. Então, me espere pra voltar pra casa. Ou espere eu voltar pra casa. Espere que eu volte pra casa. Wait for me to come home. Ok? Aí, ele vem a segunda parte, que é bem modelada na primeira, mas aí ele muda. Ele já fala coisas mais positivas do amor. No começo ele fala, o amor pode machucar, fica difícil, pode machucar algumas vezes. Mas aqui já começa mais tranquilo. Loving can heal. Amar pode curar. Heal é curar. Loving can mend your soul. Então, o amor pode consertar, emendar, emendar a sua alma. Mend, consertar. Então, amar pode consertar a sua alma. E de novo, and it's the only thing that I know. É a única coisa que eu sei. Aí, I swear if you get easier. Então, aí, I swear, nesse caso, eu juro, eu prometo. Mas, swear, no outro contexto, também pode ser xingar, de falar palavrão. Ah, don't swear at me. Então, não fala palavrão, não me xingue. Né? Então, swear tem aí dois sentidos. Nesse caso, é de prometer, jurar. E no outro, é de falar palavrão, tá? Então, cuidado. Don't swear. I swear you get easier. Então, eu juro que vai ficar easier. Mais fácil, easy, fácil, easier, mais fácil. Então, tá vendo de novo? Quando é ficar de estado, ele não usa stay. Stay é só pra alugar. Get easier, vai ficar mais fácil. Ele jura que vai ficar mais fácil. Remember, uma ordem. Remember that with every piece of you. Então, se lembre que com cada peça, cada pedacinho de você ou seu, lembre-se disso, né? Que vai ficar mais fácil. It's the only thing we take with us when we die. Ah, that's deep. É a única coisa que a gente leva com a gente. Quando a gente morre. Uau. Aí, we keep this love in a photograph. Então, nós guardamos, nós mantemos esse amor numa foto, numa fotografia. E aí, repete, né? We made these memories for ourselves. A gente criou essas memórias pra nós mesmos. Onde os nossos olhos, where our eyes are never closing. Onde os nossos olhos nunca se fecham, nunca estão fechados. Our hearts were never broken. Nossos corações nunca foram, nunca estão partidos. And time is forever frozen. Seu e o tempo parou, congelou. Então, ele descreve aí a perfeição. Aí, ele repete também. So, you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Então, você pode me guardar dentro do seu bolso rasgado. Ou do bolso rasgado do seu jeans. Holding me close. Me abraçando, me segurando perto. Until our eyes meet. Até que os nossos olhos se encontrem ou que os nossos olhares se cruzem, né? Aí, you won't ever be alone. Você nunca vai estar sozinha. Já expliquei o porquê. Do won't ever and no never. And if you hurt me. Aí, ele usa uma condição. And if you hurt me. Se você me machucar. It's ok, baby. That's ok, baby. Então, baby é aquele termo que é muito usado em música de... Querido, querida. Então, se você machucar, that's ok, baby. Only words bleed. Apenas as palavras sangram. Inside these pages. Dentro dessas páginas, you just hold me. Você só me abraça. Me segura. Me abraça. Fica melhor nesse sentido. And I won't ever let you go. De novo. Won't ever. Porque eu não posso usar negativa duas vezes. Então, I won't ever let you go. Eu nunca vou deixar você partir. Nunca te deixarei ir. Wait for me to come home. Então, espere pra que eu volte pra casa. Eu vou voltar. Aí, you can fit me. Aí, tem uma palavra fit que eu adoro. E o pessoal usa muito. Ah, essa pessoa é muito fit. Ah, essa pessoa é fit. Comida fit. Às vezes fala fitness. Vamos entender o que é esse fit? Então, fit vem do verbo em inglês. Mas, servir, caber. Então, por exemplo, eu pego um jeans. Velho, antigo. Ou um número menor que o meu. E um, you won't fit me. Não vai servir. Então, fit é de caber, de servir, né? Então, and you can fit me. Inside the necklace you got. Ou seja, you can fit me. Significa que você pode me colocar que vai caber, né? Então, você pode me colocar inside the necklace you got. Dentro do colar que você tem, que você tinha, que você usou. When you were sixteen. Quando você tinha dezesseis anos. Então, gente, erro grave. Not have sixteen. Nunca usa have pra falar de idade, ok? Erro mega comum. Uso o verbo to be no presente, no passado, no futuro. Mas, nunca uso have, please. Então, when you were sixteen. Quando você tinha dezesseis. Dezesseis o quê? Anos. Não precisa falar, né? Pode usar só um número em inglês. Next to your heartbeat, where I should be. Então, próximo do seu coração, da batida do seu coração. Heartbeat. Batida do seu coração. Onde eu deveria estar. Nossa, né? Como confiante. Keep deep within your soul. Então, mantenha isso deep within. Lá no fundo, dentro. Deep é profundo. Within é dentro. Inside. Então, lá no fundo da sua alma. Your soul. E aí, ele repete. And if you hurt me, se você me machucar, it's ok, baby. Não tem problema. Tá tudo bem. Only words bleed. Somente as palavras sangram. Inside space, you just hold me. Dentro dessas páginas, você apenas me abraça, apenas me segure. And I won't ever let you go. E eu nunca te deixarei ir. Aí, a última parte agora. When I'm away. Quando eu estou longe ou quando eu estiver longe. Porque no futuro, quando a gente usa when em inglês, o verbo fica no presente, mas dá ideia de futuro. Então, when I'm away é quando pode ser quando eu estou longe ou quando eu estiver longe. Então, aqui como ele está fazendo uma promessa, toda a música é uma promessa de amor. Então, é quando eu estiver longe. When I'm away, I will remember how you kissed me. Eu vou me lembrar de como você me beijou. Under the lamppost back on 6th street. Debaixo do lamppost, do pote de luz, lá na sexta, na rua 6, na rua 6 a gente falaria. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Então, hearing you whisper. Ouvindo você sussurrar no telefone. E espere que eu volte pra casa. Me espere. Espere a minha volta pra casa. Espere eu voltar pra casa. Enfim. Well, that's it. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário. Sugire uma próxima música. Esse feedback é muito importante pra que eu gere um conteúdo de peso e de grande valor pra vocês. Gosto dessa música. Tem uma outra do Ed Sheeran que eu gosto também. Mas eu vou esperar as sugestões para os próximos vídeos. Em inglês com música, convive a Ribeiro. Se você ainda não assinou o canal, assina lá, deixa seu like e compartilha esse vídeo. See you. Bye.